Esse final de semana, gente, é um assunto que, lamentavelmente, eu particularmente não gostaria de estar divulgando aqui, né? Cerca de cinco pessoas morreram nas rodovias estaduais aqui no Piauí. Essas cinco mortes por acidente, elas foram registradas no Espaço Sandoval, o que chama atenção em 24 horas. Cinco pessoas morreram. Em um dos acidentes, as mortes, inclusive, pegaram fogo e uma das vítimas fatais quase ficou totalmente carbonizada. Vamos acompanhar mais informações sobre essas mortes. Confira. O final de semana foi violento nas estradas estaduais que cortam o Piauí. Na madrugada do último sábado, dia 8 de fevereiro, duas pessoas morreram após uma colisão violenta entre motos na PI-238. O acidente aconteceu no trecho urbano de Sussuapara, município que fica a 270 quilômetros de Teresina. Segundo a polícia militar, uma das mortes era pilotada por duas amigas, uma de 25 anos e outra de 21 anos. Elas seguiam no sentido contrário a outra moto envolvida. Era pilotada por um homem, identificado como Johnny Clayton Divino. As duas motos em alta velocidade colidiram de frente e pegaram fogo. Uma das vítimas fatais, identificada como Paloma Parecida de Sousa, teve morte imediata e o corpo dela quase foi carbonizado. Johnny chegou a ser levado ao hospital, mas morreu minutos depois devido aos ferimentos. A sobrevivente, identificada como Maxudaria de Andrade, sofreu uma fratura exposta na perna e foi levada ao hospital de Picos. Na sexta, dia 7 de fevereiro, uma mulher morreu após colidir a moto em que pilotava com um ônibus interestadual na PI-141, próximo à cidade de Brejo do Piauí. Segundo a polícia militar, o acidente do tipo frontal, quando a vítima tentou fazer uma ultrapassagem proibida. Ninguém que estava no ônibus ficou ferido, mas a mulher teve morte imediata. Após cair da moto, a vítima foi atropelada pelo ônibus e teve as pernas esmagadas. Também na sexta-feira, dois homens morreram após colidir uma moto que pilotavam em uma estrada estadual de Pio IX, cidade que fica a 450 quilômetros de Teresina. Segundo a polícia militar, uma das vítimas estava com amigos em uma partida de futebol e sofreu o acidente ao retornar para o campo. Os dois homens foram identificados como Damião Tiesley Bezerra, de 23 anos, e Joaquim Neto, de 30 anos. Tiesley teve morte imediata e Joaquim morreu no hospital de Picos horas após ser socorrido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti